Antônio e São Pedro Parou com essa palavrice de festa junina Minha filha, isso é coisa de quem não tem o que fazer Você tem apenas que estudar, nada mais Quero que você assuma meu lugar na presidência da empresa Eu não quero crescer como senhor Passe por quarto agora, sua moleca Alberto, não precisa falar a sua na nossa filha Fique na sua você também Moço, desculpe o incômodo O senhor poderia conseguir para mim uma coberta Está muito frio A senhora não tem o que fazer? Uma hora dessas de incomodando soltos? Vai embora, suma daqui Desculpe a sua amostra E por isso falta de amor A aula para você Você irá com o que vai criando Para aprender todos os valores da sua vida Esse feitiço só será quebrado Quando você descobrir a sua imagem Cada vez